Vera, você vive na praia todos os dias, é Vera? É o trabalho dela, né, nego? Ela se monta todo dia pra... Pra andar na canoa. Andar na canoa, fazer o passeio da canoa. O cenário que ela montou aí pra você, ó. É mesmo, Vera? Cadê você e o Lucas? Peraí, mas o pessoal anda na sua canoa, é? Andando na minha canoa e ainda faz a foto lá no banco de areia. Ah, entendi. Então você cobra. Ah, muito bem. Empreendedora, gostei. Por isso que ela se monta, Vera. Ela é só uma personagem que se monta todo dia pra levar o fã pra casa, lógico. Ah, coisa linda, Vera. Porque a gente é local, né? Oxe, muito bem. Dou valor demais, dou valor demais. Por isso que eu tava vendo você nessa canoa. Eu digo, oxe, você sabe por que ela fica pra lá e pra cá? Porque ela fica aí esperando. E hoje que eu tô te esperando, mas você... Eu vou andar na canoa. Eu vou andar mais de dia. Vou andar, uma boa. Então, peraí, deixa eu entender. Olha aqui o meu marido que grava comigo também. Peraí. Certo. Vem cá, deixa eu entender a história de vocês, velho. Então, é um personagem, Vera. É um personagem. Então, ele não é seu esposo. Não, mas é de mentirinha, né? E quem é sua mulher? Aquela é sua mulher. Menino no chão. Vem cá. Como é essa história, hein? Peraí, deixa eu entender. Então, ele não é o marido de Vera. Você é a esposa de Vera. E que tá grávida de Vera. Exatamente. Ele tá de... E tudo começou ali, ó. Na canoa. Na canoa. Foi mesmo. E você é Santa Barra de São Miguel. É, Santa Barra de São Miguel. E eu julgando que Vera era verão. Era o Vera de Vera. Meu... E vocês estão juntando há quanto tempo? Um ano e meio. É mesmo, velho. Parece que foi 30 anos. Meu Deus. Eu incentivei ela. Hoje já deu a nossa vida, né? Você incentivou a nossa... Que foi pra canoa. Ah, beleza. Cadê, Vera? Viga aí, meu Deus. Aí, como hoje eu tô com o meu marido, eu vim comportar, eu não fiz... Pra ganhar o pão de cada dia, você se multou, foi? Exato. Viga aí. Porque o nosso movimento não é dos melhores, né? Ah, mas agora estourou, meu filho, pro Brasil. A gente montou um cenário lá no... Peraí, vocês montam... Você montou isso aqui também, foi? Isso aqui é casamento, a gente tem rede, tem balanço. Olha, velho. A gente monta lá no Banco de Areia, que liga a Praia do Munga e a Barra de São Miguel. Só que muitas pessoas não... Aí, Vera, vai aqui com a canoa. Ah, mas agora estourou. Pois é, só que aí a musa teve que se vestir pra chamar a atenção do público, né? Aí o havaiano vai junto, é? Vai. Vai junto. É, minha gente, que ideia massa. Vai o pessoal passando, fica lá. Aqui na Barra de São Miguel. É. Ah, estourou, meu filho. Estourou. Estourou mesmo, nego. Você não sabe. Ah, o partido tá famoso, o partido ali. E aí, depois eu vou com vocês, vamos. Aí vocês ficam esses bichos todinhos, né? Que eles já estavam desmontando, né? Desmonta e desmonta. Vamos, vamos dar uma volta, velho. Minha, tu não sabe. Quando o povo vem... Ó, deixa eu te mostrar. Vá, mostre. Quando o povo vem, Carlinhos, essa paquinha... Fotos. Corre. Pera cinco reais, aí os povos postam. Parece que agora eles vão pagar. Agora eu acho. Agora vão pagar. Vá por mim, vamos andar na canoa. Vai ser a canoa mais famosa do Brasil, né? Enquanto isso, já estão tudo ali, ó. E vou andar de novo, ó. Olha. Eita, pá, velho. Ei, tem risco de virar, não. Eita, pá, velho. Que loucura. E vai assim, é? Não vai pro meio do mar, não. Pelo amor de Deus. Gê, velho. Vai pro meio, Carlinhos. Agora também se... Vou pro meio pra balancear, né? Pronto. Vamos. Balança não, quem? Eu penso que tá vindo pra casa da barra daquele... Como é a história? Poxa, eu sonhei muito com esse dia, meu amigo. Passear com você aqui na barra. Você sabia que eu ia vir aqui pra sua canoa? Nunca, mas... Quem nunca... E se nunca, nunca desista, né? É. Com o seu sonho. Acreditou no que aconteceu. Quem nunca desiste. E essa praia também aqui não existe, né? É. Pra mim é uma das praias mais bonitas do Brasil. Não tem... Não sei se... É um paredão de pedra. Olha pra isso. Meu amigo, que visual, viu? Eu fui raspar o cabelo. Aí me cortei rapidinho. Aí eu digo, olha aí. Fiquei parecida. Da que a titia é a Vera do Verão. E eu assistia muito ela, né? Sim. A Vera original, né? Sim. Aí eu me inspirei nela. Vocês têm filhos ainda? Temos. Vocês já têm filhos antes de... É mesmo, tem uma. Uma menina. É sério, uma menina. E aí é o quê? Já sabe? É menino ou menina? Ainda não sabe. Ela tá só com dois meizinhos. A minha mãe ainda não sabe. É. Vai saber agora. Ela já tá sabendo agora. Lógico que ela não perdeu a história do Carlinhos. Tá bem. Olha, vamos tudo ali, olha aí. Eita. Eita. E o legal é que tem muita coisa pra pessoa fazer aqui, né? Muita mesmo. Pra mim, Alagoas é um dos melhores estados do mundo, assim. Pode fazer. Não é porque eu moro aqui, não. Mas eu não sei. Porque a gente mora aqui, não. Deixa o contato de vocês aí. Qual é o Instagram, pras pessoas? Instagram é Vera do Verão a L. As pessoas contratarem a canoa aqui, pra quando virem pra cá. E ele é o Danilo. Eu, Danilo. O marido da titia. E ela é a guia nara de Sousa. Muito bem. É o Danilo. É o Danilo. É o Danilo. Obrigado.